Acabamos de aprovar aqui na Câmara de Vereadores de Jundiaí, acabamos de aprovar uma moção muito importante. Uma moção que quando o governo federal faz moradia popular para as pessoas, ele também tenha a obrigatoriedade de fazer posto de saúde, creche, ou seja, também colocar a infraestrutura nessa região onde ele faz moradia popular. Porque às vezes ele faz um empreendimento muito grande e falta posto de saúde, falta creche. Então essa moção é de apoio a esse projeto de lei que vai melhorar a vida das pessoas.